O governo anuncia congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas são necessárias para cumprir a regra de gastos prevista no arcabouço fiscal. Brasil tem um estupro a cada seis minutos e meninas negras de até 13 anos são maioria. Esse é o maior número registrado na série histórica que começou em 2011. Na primeira reportagem especial sobre o PCC, o Rede TV News vai mostrar como o primeiro comando da capital se tornou uma facção criminosa internacional e agora enfrenta uma rixa dentro do grupo. A Justiça Federal do Paraná decretou a prisão de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, condenado em processos da Lava Jato. Do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem mais informações. Oi, Tony, boa noite. Renato Duque já esteve preso por algum tempo, depois foi solto e agora tem esse novo decreto de prisão, mandato de prisão contra ele. Ele já foi encontrado? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Não, ele ainda não foi localizado, Amanda. O mandato de prisão expedido pela Justiça Federal de Curitiba é para que o Renato Duque cumpra a sentença transitada em julgado no âmbito da Operação Lava Jato. Juntas, as penas que restam a Duque somam 39 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Inicialmente, o mandato informava que as penas somavam 98 anos de prisão, mas essa informação foi corrigida na tarde de hoje. A Polícia Federal do Paraná recebeu uma informação que o Renato Duque não está em Curitiba e, por isso, acionaram os agentes aqui do Rio de Janeiro, já que o ex-diretor da Petrobras tem o endereço registrado aqui na capital fluminense. O Renato Duque ficou preso por cinco anos depois das investigações e condenações na Lava Jato e, em 2020, ele colocou a tornozeleira eletrônica e deixou o presídio no Paraná. Amanda, Augusto. Obrigado, Antônio. Sete pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro contra uma quadrilha especializada em roubo de carros de aluguel. Policiais civis saíram logo de manhã para cumprir 10 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em Campo Grande e Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Sete foram presos. Jennifer Carolina Leite, Gabriel Simas dos Santos, Roberto Jorge de Andrade, Luan Rafael de Souza, Cláudio Lucas da Silva, João Vitor Costa e Wallace Carvalho da Cunha. Hélio Henrique Moreira de Lima, Américo Antônio Moreira e Patrício Moreira estão foragidos. Na ação, foram apreendidos três carros, duas motos e documentos. De acordo com as investigações, a organização criminosa reunia pessoas com crédito na praça que iam até as empresas para alugar os veículos, a maioria de alto padrão. Em seguida, os bandidos instalavam rastreadores e faziam cópias das chaves. Os carros eram devolvidos para as locadoras e passavam a ser monitorados pelos criminosos. Quando eram alugados por outros clientes, a quadrilha localizava e furtava os automóveis. O prejuízo estimado com o esquema passa de 4 milhões de reais. Alguns dos veículos eram levados para desmanches, outros eram clonados e revendidos. Em alguns casos, para clientes que sabiam da origem ilícita, por preços muito abaixo do valor de mercado. As investigações apontam ainda que entre os receptadores estavam milicianos. Parte também nós descobrimos que iam para a clientela que era a milícia da região da Zona Oeste. É não à toa que a nossa operação hoje foi deflagrada nos bairros de Campo Grande e de Jacarepaguá. E nessas regiões, os milicianos costumavam utilizar esses veículos nas atividades criminosas e depois também revendendo para oferir mais lucro ainda para as organizações criminosas deles. Segundo a polícia, algumas pessoas eram enganadas e acabavam comprando os veículos sem saber da origem. Porque elas pagavam um valor muitas vezes muito próximo ao valor de mercado e por conta disso elas eram ludibriadas com outros instrumentos. Fica também o alerta e o pedido para as pessoas em casa que se cerquem de todos os cuidados para comprar um veículo, ainda mais um bem desse vulto, porque dessa forma elas vão estar impedindo que muitas vezes um veículo que foi obtido a preço de sangue seja reinserido no mercado novamente. Uma organização criminosa que se apresentou inicialmente como um sindicato fundada dentro de um presídio paulista supostamente para tentar melhorar as condições de vida dos preços. Anos depois, quebrou as barreiras das celas e alcançou territórios internacionais. O RedeTV News exibe hoje a primeira de duas reportagens especiais do repórter William Cury sobre o PCC. A organização criminosa, 31 anos depois de sua criação, lida com uma rixa interna histórica. De um lado, Marco William Zerbas Camacho, o Marcola. Do outro, Roberto Soriano, o Tirissa. Marcola é culto e articulado, segundo juízes, promotores e desembargadores. Tirissa é parceiro de Andinho, um sequestrador sanguinário. Os dois, Marcola e Tirissa, já foram aliados. Agora não são mais. Um racha que as autoridades classificam como histórico. Foi aqui na peritenciária, conhecida como Piranhão, em Taubaté, no interior de São Paulo, que o PCC foi criado. Durante uma partida de futebol, em 1993. O jogo entre os times da capital e do interior foi, na verdade, uma emboscada preparada por oito detentos da equipe paulistana. Ali, dois rivais foram mortos. Os da capital, então, tomaram o controle da cadeia e fundaram a maior facção criminosa do país. Era a opressão do sistema prisional, porque era bem precário na época, né? Na época, morria no cano de ferro. Então, ali veio a facção para amenizar. E hoje, se você parar para observar, hoje, a facção criminosa, hoje, os caras cessou os homicídios. Entendeu? Não é o governo, mas foi próprio os irmãos, entendeu? A massa carcerária hoje, que nem eu passei agora nesses últimos anos, você vê que mudou muito. Foi em cima disso daí que, na época que o comando pegou e veio. Esse é o Renato, conhecido como Renatinho, sequestrador, foi chefe do PCC na cidade de São Paulo. Viveu de perto, dentro do presídio, os primeiros anos da facção. Conviveu com Sombra, um dos primeiros líderes. Foi amigo de GG do Mangue. E dividiu Sela com o serial killer Pedrinho Matador. O Rogério Jeremias Simone, GG, foi um grande veículo de Deus na época. O Evandro Eduardo da Silva, do cara gorda, que morreu lá no resgate em Marília. Foram homens que Deus levantou naquela época. Por quê? Por quê? Porque não podia se converter, não podia sair, né? Na época era repudiado e setenciado à morte quem saía do PCC. Então, Deus levantou esses homens, que estavam ali também, que faziam parte da cúpula, e eles ouviram e entenderam. Por quê? Não tinha brecha, não tinha dívida com o comando, não é talarico, não é cagueta. Porque tem que largar o crime, mas largar certo. Renato, sem prejudicar, sem caguetar, sem prejudicar, entendeu? Ser responsável por si, já que não quero mais, então eu tenho que sair de cabeça erguida, na postura, na conduta e na ética e disciplina. Você entendeu? E é por isso que nós estamos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor Jesus. Renato ficou preso até 2019. Hoje é pastor e diz ter batizado mais de 300 criminosos. A história do PCC já nasce em meio a uma rede de intrigas, traição e mortes. Dos oito fundadores, mais nenhum está vivo, sendo que quatro deles foram executados dentro de presídios por outros membros da mesma facção. Foi com Marcola, a partir de 2006, que o PCC ganhou fama. Em maio daquele ano, uma onda de ataques promovida pela organização deixou 564 pessoas mortas em apenas nove dias no estado de São Paulo. Depois disso, a organização cresceu. Hoje está em 23 estados e fatura mais de um bilhão de reais por ano com a venda de drogas. Mas, internamente, disputas de poder são punidas com morte. Quem caminha ao meu lado é o Robson. No crime, é conhecido como o Guerrinha, um dos mais bem-sucedidos assaltantes de bancos do país. Entrou para o PCC e chegou ao comando. Hoje, sem uma perna, diz que não faz mais parte da facção e frequenta a igreja. O diabo te oferece prato, você come se você quer, né? Muitas vezes ele me oferece prato até hoje. Eu, não, hoje em dia eu estou na igreja. Estou nove anos como evangelista, faço parte da Assembleia de Deus, onde é a Palavra de Deus. Levo meu testemunho para muitos lugares. Eu entrei para o comando em 2099, que eu saí da cadeia, fui e saí. E aí, recebi o convite, eu já fazia, como eu já andava com os irmãos dentro do presídio, né? Quando eu saí para a rua, recebi o convite de participar da organização, né? Como eu já era assaltante de banco, já tinha um grau dentro do crime, né? Eles me convocaram e eu falei, ah, vou entrar para o comando, né? E o que significava participar do comando? Ah, participar do comando significava ter uma opinião também, né? Às vezes você queria ter uma opinião e a gente tem que ter uma opinião, né? E aí a gente, eu me sentia como criminoso, eu falava, ah, vou entrar, né? A facção que está ajudando o crime, eu mesmo vi com meus próprios olhos que melhorou muito. Em 2009, ele foi mentor de uma tentativa de resgate de líderes do PCC. Acabou preso em uma penitenciária de segurança máxima. E quando eu passei a Varena, a segurança máxima agora de Avaré 1, que eu entrei com resgate de presos, né? Que eu fui preso num resgate, né? De presos da cúpula, né? E aí quando eu entrei em cana, porém, meus amigos, eu fui por ser meus amigos, né? Não fui por ser, né? De nada, foi... Porque quando nós está lá dentro, nós dá uma palavra e nós tem que ser homem quando estiver aqui fora para cumprir, né? E como eu tinha dado uma palavra, né? Que ia ajudar eles quando eu estivesse lá fora, a gente tem que cumprir, né? E aí eu cumpri essa palavra que eu fiz com eles, né? Mas nem todos seguem essa regra. A traição está dentro do PCC. O que nós mais vemos é traição, né? Dentro e fora, né? Tanto no mundo quanto no mundo do crime, né? E a gente vê dessa forma, né? No próprio PCC. Ah, do PCC, se pega, sabe que traição é cobrada com preço claro, né? Porém, acontece, né? Não tem como, né? Não falar que não acontece, né? Até agora, né? É, você vê hoje em dia, você vê por aí, né? As divisórias, né? As brigas, né? Como tá, né? Entendeu? Porém, a gente não gosta, né? De, né? A gente não faz mais parte, né? Então, a gente procura não, né? Não se envolver, não dar opinião, né? Amanhã, a segunda parte da reportagem especial sobre o PCC. A facção se transformou numa multinacional do tráfico, mas uma briga dos chefões pode ameaçar o futuro da organização. O número de mortes violentas no país caiu no ano passado, mas alguns estados ainda registraram alta nos assassinatos. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral tem as estatísticas divulgadas hoje do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oi, Rodrigo. Boa noite. Embora tenha havido uma queda nos assassinatos, óbvio, os números ainda são alarmantes, né? A gente tem que sempre ficar muito preocupado. Mas traça um pouco esse cenário pra gente. Exatamente. Amanda, boa noite pra você, pro Augusto, pra todos que acompanham RedeTV News. As mortes violentas caíram mais de 3% em 2023. O número de vítimas de homicídio, latrocínio e feminicídio foi de quase 48 mil em 2022 para 46 mil e 300 no ano passado. Minas Gerais está no grupo dos seis estados que registraram crescimento. Aqui, os assassinatos aumentaram 3,7%. O pior cenário é no Amapá, que teve alta de quase 40%. A taxa de homicídios no Brasil é cerca de quatro vezes maior que a média mundial. Foram quase 23 mortes violentas por 100 mil habitantes. O Norte e o Nordeste lideram o ranking de regiões com mais ocorrências. Os números do Anuário de Segurança Pública mostram ainda aumento dos casos de racismo, feminicídio, assassinatos de pessoas LGBTQIA+, e estupros. Veja na reportagem. A família de uma menina de 12 anos luta por justiça em Belo Horizonte. No começo do ano, a garota foi atraída por um homem para dentro da casa dele, estuprada e morta por asfixia. Câmeras de segurança registraram o abusador deixando o corpo da criança na rua. Seis meses depois, o suspeito ainda aguarda julgamento. O alvo deles são essas pessoas, né? Essas pessoas vulneráveis, né? É criança, é pessoa com sofrimento mental. A família se sente um tapa na cara nossa, né? Já deveria ter sido preso, já julgado e pronto. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou quase 84 mil casos de estupro em 2023. 6,5% a mais que no ano anterior. O número representa uma média de uma ocorrência a cada seis minutos. 76% dos casos são cometidos contra vulneráveis. Significa que no Brasil, quando eu estou falando de estupro, eu estou falando de uma questão que atinge criança e adolescente. Eu estou falando de uma questão que atinge meninas, principalmente, e meninas negras. Os casos de violência de gênero também cresceram. Os feminicídios subiram 0,8% e as tentativas de feminicídio, mais de sete. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um homem de 35 anos invadiu o trabalho da ex-namorada, que foi agredida e baleada no pé. Ela não corre risco de morrer. O agressor foi preso. Na capital mineira, uma mulher de 35 anos foi esfaqueada pelo ex. A vítima está em estado grave no hospital. O homem é procurado pela polícia. Vem do reflexo de uma sociedade que é estruturalmente machista. E, nesse sentido, a subordinação da mulher, em termos de acesso e proteção a direitos, é algo visto com uma certa naturalidade. E isso acaba colocando as mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade. As agressões decorrentes de violência doméstica subiram quase 10% e as ameaças a mulheres, 16,5%. O número de medidas protetivas concedidas no ano passado passou de 540 mil, 27% a mais em relação a 2022. Houve crescimento também dos casos de racismo, alta de 127% em 2023. Já os assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram 42%. No ano passado, foram 214 vítimas em todo o país. Em Minas Gerais, a polícia investiga a morte de uma mulher trans de 50 anos que morava na Itália e passava férias em Belo Horizonte. O corpo foi encontrado enrolado em um cobertor no apartamento onde ela estava hospedada. O principal suspeito é um homem que esteve no local e saiu levando o carro da vítima, que foi recuperado. Frente a esse cenário, a gente precisa sim ter um compromisso mais firme com a defesa dos direitos e com a igualdade, para que ela de fato se materialize para além do que a lei prevê. O governo federal autorizou a abertura de novos créditos extraordinários para o Rio Grande do Sul no valor de 1 bilhão e 280 milhões. Os recursos vão servir para a reconstrução de órgãos públicos. Agora já são quase 95 bilhões de reais destinados à ajuda ao Estado. E agora vamos para a previsão do tempo, né? Fim de semana chegando, sexta-feira, a gente começa a esquentar os tambores, ainda mais que estamos de folga, né? Você, Augusto, não sei se você também tem essa felicidade, Igor, mas vamos lá. Como ficará o tempo amanhã? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, o tempo continua seco e quente ainda em todo o centro-sul do país por causa deste bloqueio atmosférico. Ele que impede a entrada de umidade e, consequentemente, não tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, as manhãs continuam geladas, olha, com as mínimas na casa dos 12, 10 graus. À tarde, o sol aparece e as máximas podem chegar na casa dos 25 graus. Amanhã, 24 graus no sábado e 25 no domingo. No Rio de Janeiro também não esquenta muito, mas não tem previsão de chuva. Máxima chegando na casa dos 24 graus. Belo Horizonte, 26 e Vitória também, 26 graus amanhã. No litoral nordestino, ainda tem previsão de chuva por causa da brisa marítima, que a gente vem comentando aí nos últimos dias. Na região norte também chove, principalmente em Roraima. Quantas temperaturas? As máximas podem chegar na casa dos 34 graus amanhã em Manaus, 35 graus em Cuiabá, com tempos quente e seco. Então é importante beber bastante água, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto... Obrigado, Igor. Até amanhã. Numa notícia desta noite, Kennedy Alencar entrevista Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília e ex-presidente da CAPES. Durante o programa, a professora falou da importância do cerrado para o abastecimento do país. O cerrado é quase 23% do Brasil e ele ocupa o coração do Brasil. Então essa distribuição também é muito importante, porque ele faz conexão com todos os outros biomas brasileiros. Ele faz conexão com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com o Pantanal e pega um pouquinho até os campos sulinos. O cerrado abastece oito das doze regiões hidrográficas brasileiras. Então nós temos águas que abastecem a região norte, que abastecem a região nordeste. Então quando a gente pensa na segurança hídrica do nordeste, o cerrado tem um papel fundamental, porque ele provê 70% da descarga da bacia do São Francisco. Então se a gente seca o cerrado aqui embaixo, você vai ter dificuldade de abastecimento semiárido brasileiro. Ele provê água para o sudeste do Brasil e ele provê água para o Pantanal. Para a professora, a recuperação do cerrado vai levar décadas, principalmente depois do governo negacionista do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cerrado está numa situação tão crítica que é capaz de a gente nem viver um ponto de não retorno. Desmatamento, acabar antes com o cerrado. É possível recuperar o cerrado? Primeiro ponto, eu acho que precisa efetivamente o setor do agronegócio identificar muito claramente hoje quem são as vozes que falam pelo agronegócio moderno. Porque a gente vê uma certa dissonância entre um setor que usa alta tecnologia, que quer estar inserido em mercados internacionais nos quais a sustentabilidade é um critério importante e porta-vozes, muitas vezes, no Congresso Nacional, que representam talvez o lado mais arcaico desse setor no Brasil. Então acho que há necessidade aí também de a gente ter uma renovação dessas lideranças, da chamada pancada ruralista. Qual foi o dano que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, causou para o meio ambiente brasileiro e para essa agenda ambiental no país? O dano foi extremo, exatamente em função, primeiro, de não tomar as atitudes que eram necessárias e, por outro lado, inclusive, incentivar ações que eram deletérias para o meio ambiente. Então, enfraquecer os órgãos de fiscalização ambiental, enfraquecimento da legislação ambiental, a permissividade com relação ao avanço do clima organizado, por exemplo, na Amazônia, fruto também dessa desarticulação das instituições com relação ao meio ambiente. Eu sempre falo que o negacionismo, globalmente, já nos roubou 30 anos de resposta climática e não fizemos tanto quanto deveríamos nos últimos 30 anos em função do negacionismo. No Brasil, isso foi, efetivamente, extremamente prejudicial, porque hoje, quando você fala no avanço do desmatamento, citamos muito o Cerrado, mas o próprio aumento do desmatamento na Amazônia, a recuperação dessas áreas, é isso, demora décadas. Então, nós temos aí um impacto que realmente vai percolar por muito mais tempo do que a própria gestão do governo Bolsonaro. Então, o negacionismo, ele mata, ele corrói a confiança da população, ele corrói as instituições e eu acho que gera, efetivamente, um impacto que foi e continua sendo muito negativo, porque a reconstrução é sempre mais difícil. A ex-presidente da Capes falou ainda sobre o efeito que as mudanças climáticas causam na saúde. Nós temos a vertente climática, então, isso que a gente coloca como um dos limites duros de adaptação. Quando a gente fala, não, nós temos uma capacidade de adaptar a mudança climática. Nós temos o que a gente chama dos limites mais suaves, que são aqueles definidos por questões socioeconômicas, e os limites duros. Um deles é a nossa própria fisiologia, a gente morre de calor. Então, a gente tem um limite de tolerância de temperatura. E hoje os dados também já indicam que uma fração significativa da população humana já está saindo desse nicho climático humano. Então, a gente também já vai colocando mais pessoas em risco por estarem em regiões hoje onde as temperaturas já impactam realmente a sua situação. E as obras de calor, aquilo que a gente viu na Europa, por exemplo. Exatamente, que vimos em Meca. Então, tudo isso, efetivamente, já indica claramente que a gente começa a ter um percentual elevado de pessoas em situação de risco. Outro aspecto importante é quando a gente tem uma redução dos recursos hídricos, significa também, em geral, uma redução da qualidade da água. A mudança climática diminui, não só a produção agrícola, mas diminui a qualidade nutricional dos alimentos. Então, mexe com a segurança alimentar, não só pela quantidade, mas pela qualidade, pela falta de certos nutrientes que deveriam estar ali e não estão porque as condições já não são mais adequadas. E nós temos toda a relação com vetores de doenças. Então, hoje a gente tem certas doenças que estavam restritas geograficamente porque seus vetores, por exemplo, invertebrados, mosquitos, não avançavam para outras regiões e com as condições favoráveis... Isso também aconteceu com a dengue, por exemplo. Exatamente, eles começam a avançar. O programa É Notícia com o jornalista Kennedy Alencar vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. Vamos agora à Brasília falar com o Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. Gostaria de saber de você como é que você avaliou o discurso de ontem do candidato à vice de Donald Trump, o J.D. Vance, e também a expectativa para o discurso desta noite do ex-presidente Donald Trump. Olá, Augusto. Boa noite para você. Boa noite para a Amanda, para quem está nos assistindo. Augusto, o J.D. Vance fez um discurso para convertidos. Ele pegou, falou para a base do Trump, para o movimento MAGA, o Make America Great Again, torne a América grande novamente. E ele fez um discurso também muito interessado aos eleitores daqueles estados pêndulo, que são os estados que, numa eleição, podem pender tanto para um lado quanto para o outro. Por exemplo, o Biden ganhou em Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin na eleição passada. Nesta eleição, segundo as pesquisas, o Trump está liderando. A margem não é muito grande, ele até ampliou um pouquinho, mas é um estado em disputa. Então, o J.D. Vance, que vem dessa região, falou para o povo dele, mobilizou a base do Trump. Ele também cumpriu um papel importante. Ele atacou mais duramente o Biden. Essa deve ser uma diferença com o discurso do Trump. Ele falou que o Biden tem mais tempo de atividade política em Washington do que ele, J.D. Vance, de idade, ele tem 39 anos, e criticou. O J.D. Vance se colocou numa posição de alguém que vem da pobreza, se superou, uma história de superação ao longo da vida, superou as dificuldades e é vítima de uma elite que fica em Washington, tentando se conectar com esse tipo de eleitor. Já em relação ao Trump, os auxiliares da imprensa americana estão dizendo que ele vai usar a palavra de união, vai procurar mostrar união após o atentado. No entanto, o Trump tem um programa altamente divisivo, questão do aborto, questão dos imigrantes. A gente já viu isso aqui no Brasil. De vez em quando falavam que o Bolsonaro ia moderar, ele moderava no discurso, mas, na prática, era uma prática divisiva e radical. Então, vamos ver que Donald Trump vai aparecer hoje. O tom messiânico provavelmente vai estar nesse discurso, Augusto, porque depois do atentado, ele andou falando em milagre, como ele escapou. Portanto, a gente pode esperar um tom bastante messiânico, de aquele cidadão forte, aquele herói que superou uma adversidade e uma palavra pedindo união. Só que a gente tem que ser um pouco cético quando ouve o Trump falar em união. Os quatro anos de governo dele com o presidente da República não foram de união. Pelo contrário, ele dividiu muito a sociedade americana, Augusto e Amanda. O Kennedy, você tem razão e sabe que hoje eu estava ouvindo um podcast do New York Times que justamente falava desse discurso, da mudança no discurso do Trump e, antes do atentado, pelo menos, se tornou um discurso muito mais vingativo, querendo perseguir, ameaçando, perseguir seus detratores caso ele chegasse à Casa Branca. Ou seja, se houver mesmo essa mudança, será uma inflexão no discurso dele, se ele pregar agora a unidade. Vamos ver se isso vai convencer os eleitores. E, do outro lado do ringue, temos o Partido Democrata, Joe Biden, com Covid-19 e uma pressão crescente para ele desistir, vindo agora do alto escalão do Partido Democrata. E a gente sabe que quando essas informações vazam para jornalistas, que onde tem fumaça, tem fogo, né? Nancy Pelosi, Chuck Schumer, que é líder da maioria, o Jeffers, que é líder da minoria na Câmara dos Deputados, enfim, está por toda parte. E aí, o que esperar? O Amanda, o Pedro Paiva trouxe informações muito importantes nesse sentido, retratando como está esse sentimento. O que aconteceu com o Biden não foi só o mau desempenho no debate. Depois ele chamou, convocou algumas entrevistas, esqueceu o nome de secretário, cometeu mais gafes. Ele não está se mostrando à altura do desafio que ele tem de enfrentar um candidato que está fortalecido, está com Covid nesse momento. Aí as pressões do Partido Democrata começaram a crescer. Todos os rumores, né? Todas as informações, as análises mais consistentes indicam que, havendo uma substituição, e muitos falam, como o site Axios e outros jornais, que pode acontecer no final de semana uma decisão do próprio Biden, porque ele tem que pegar e dizer que não quer mais ser candidato. E aí, muitos especulam e apontam que o nome principal, o nome que deverá substituir o Biden, se ele confirmar a desistência, é o da Câmara Harris, que é a vice-presidente, porque ela já está na chapa, já pode usar recursos que foram arrecadados. E o Partido Democrata evitaria uma luta para escolher entre três ou quatro postulantes, porque a convenção é em agosto, quem seria o substituto do Biden. E aí seria a Câmara Harris esse nome. Tem um suspense no Partido Democrata. Agora, depende do Biden se convencer e de fazer esse gesto. Parece que ficou muito claro, viu, Amanda e Augusto, que não foi só aquele mau desempenho no debate. As entrevistas dele, o que ele falou depois, não demonstraram um vigor necessário para enfrentar o Trump em 5 de novembro. Portanto, vai ser um final de semana muito interessante. Na semana que vem, a gente vai continuar acompanhando o que vai acontecer com o Partido Democrata. E amanhã, claro, tem toda essa expectativa para o discurso do Trump, que nós vamos comentar aqui amanhã à noite. Augusto e Amanda, boa noite para vocês. Perfeito. Obrigado, Kennedy. Boa noite. O pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, anunciou hoje cinco propostas de campanha. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa. Na saúde, Boulos pretende criar o programa Mais Médicos Paulistanos, inspirado no governo federal. Na educação, prometeu garantir 100% das escolas municipais com tempo integral e capacitar profissionalmente jovens com mais de 15 anos. Na segurança, o pré-candidato quer dobrar o número de agentes da Guarda Civil Metropolitana. E no transporte público, afirmou que planeja implementar ônibus elétricos ou híbridos em 100% da frota até o fim do mandato. O preço médio da gasolina aumentou 2,05% entre os dias 7 e 13 de julho. É o que revela a análise semanal da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em média, o produto passou a custar R$ 5,97. O etanol também teve uma alta de 2,59% e o valor médio por litro é de R$ 3,96. O diesel e o gás de cozinha tiveram reajuste de 0,84% e 0,89% respectivamente. O litro do diesel passou a custar R$ 6,00 em média e o botijão de gás R$ 101,75. A alta reflete o reajuste de cerca de 7% nas refinarias anunciado pela Petrobras na semana passada. Mas, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina continua em defasagem em relação ao mercado internacional. O governo federal manteve a projeção de alta do PIB, o produto interno bruto, para este ano em 2,5%. A estimativa, que era de 2,2%, foi elevada para esse patamar em maio. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião da equipe econômica com o presidente Lula. O repórter Igor Damasceno está em Brasília e vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite para você, Igor. Nos conte aí tudo sobre essa projeção do PIB. Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda. Boa noite também a todos que nos acompanham. Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a projeção do PIB foi mantida em 2,5% por causa do vigor das vendas no varejo e também por causa da busca crescente das famílias brasileiras pelo setor de serviços. Outro motivo é a queda da taxa de juros durante todo o primeiro semestre, que resultou em menos restrições de crédito. Já para o ano que vem, houve uma diminuição da projeção do PIB de 2,8% para 2,6%. O motivo é a queda das estimativas para a produção agropecuária. Após essa reunião com o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma contenção de 15 bilhões de reais no orçamento público deste ano. A decisão foi necessária para cumprir as regras previstas no arcabouço fiscal. A medida faz com que o governo federal esteja próximo ao teto da meta, que é de 0,25% do PIB. Um relatório divulgado hoje pela Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal, aponta que o governo deveria bloquear algo em torno de 60 bilhões de reais para cumprir a meta. Veja os detalhes na reportagem. A meta fiscal é um objetivo estabelecido pelo governo para o equilíbrio das contas públicas do país, considerando o que ele arrecada e aquilo que ele gasta. Esse resultado pode ser positivo ou negativo, de acordo com o planejamento feito pelo governo com a aprovação do Congresso. Tudo está previsto no chamado arcabouço fiscal. Para este ano, a meta é zero, ou seja, gastar apenas o que for arrecadado. Pelo estudo da Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado Federal, o governo precisaria bloquear mais de 57 bilhões de reais para zerar a dívida pública. O valor equivale a mais da metade do dinheiro investido em educação no ano passado e é consequência de um endividamento que o país acumula há anos. O Brasil acumula déficit desde 2014. Então não é fácil, mas é preciso conviver com o que se tem. Qualquer trabalhador, dona de casa, sabe que não dá indefinidamente, ano após ano, gastar mais do que se tem. Isso gera uma bola de neve, que é a dívida, e o Brasil está caminhando nesse sentido. Essa bola de neve não prejudica apenas as contas públicas e os investimentos do governo. Os reflexos chegam ao bolso de todos, principalmente os mais pobres. O desequilíbrio gera inflação, taxa de juros maiores, endividamento, recessão, desemprego. Então é preciso reequilibrar as contas públicas para o Brasil ter um horizonte melhor no seu futuro. O governo federal fará uma contenção de 15 bilhões de reais no orçamento neste ano. O anúncio foi feito hoje e deve ser detalhado na próxima segunda-feira. 11 bilhões e 200 milhões de reais serão bloqueados para respeitar a regra de limite de despesas. Outros 3 bilhões e 800 milhões serão contingenciados, ou seja, ainda podem ser retomados se houver aumento de receita. Isso porque para fazer o cálculo, o governo não considerou, por exemplo, uma possível arrecadação com a compensação pela desoneração da folha de 17 setores da economia. Se as negociações com o Senado avançarem, esse contingenciamento pode ser revisto. Já o bloqueio deve preservar áreas consideradas prioritárias pelo governo. Durante o programa Bom Dia, Ministro, da TV GOV, a ministra do Planejamento, Simone Tebit, explicou que áreas sociais e obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, devem ser preservadas. Ainda que a gente tenha que fazer cortes temporários, contingenciamento ou bloqueios em obras de infraestrutura, a gente faz naquelas que não iniciaram e que não iniciariam agora, para que a gente possa, depois de dois meses, porque a cada dois meses a gente faz essa revisão, repor de outra forma. Então, assim, não tem nenhuma, nenhuma sinalização, nenhuma, tá? De que o PAC, especialmente na área da educação e da saúde, vai ter corte. E a CBF sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que vão começar logo mais, 31 de julho até 7 de agosto. E você acompanha aqui, olha, as duas grandes potências do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras vão se encontrar, Corinthians e Grêmio, São Paulo e Goiás, Atlético Paranaense e Bragantino, Atlético Goianiense e Vasco, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Juventude e Fluminense. Essa coluna é que Palmeiras, Grêmio, Goiás e Bragantino, Vasco, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense vão decidir em casa. Foram divulgadas as imagens do bar onde estavam os jovens que provocaram um acidente de trânsito que matou mais um motorista de aplicativo no último sábado em Guarulhos. A comanda mostra que eles gastaram mais de mil reais em bebidas. As imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram Felipe e Gustavo bebendo. Na comanda, o valor gasto pelo grupo, dois combos de vodka e uma garrafa de licor foram comprados. Segundo testemunhas, os envolvidos consumiram tudo e, antes de entrarem no bar, teriam bebido uma garrafa de uísque depois de serem proibidos de entrar no local com a bebida. Seria essa a garrafa vista dentro do carro ocupado por Felipe e Gustavo. A polícia solicitou as imagens do local, das câmeras corporais e agora analisa tudo o que foi registrado. Felipe Malheiros e Gustavo Pereira Cardoso, ambos de 21 anos, foram indiciados por homicídio doloso. Para os investigadores, os dois assumiram o risco de causar o acidente, que resultou na morte de Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos, na madrugada do último sábado. Como Felipe disse aos policiais que estava na direção do carro na hora da colisão, mas depois confessou que o motorista era Gustavo, responderá por fraude processual e por entregar veículo à pessoa não habilitada, já que Gustavo não tem CNH. Os policiais que atenderam a ocorrência já prestaram depoimento. Eles afirmaram que o exame do bafômetro não foi realizado, porque as vítimas precisaram de atendimento médico, não aparentavam sinais de embriaguez e também porque não estavam com o equipamento. Chegou ao quarto dia a Operação Ordo, que busca combater o crime organizado em comunidades no Rio de Janeiro. 14 favelas foram controladas e 67 pessoas foram presas. Ok, tivemos um probleminha, daqui a pouco voltamos com essa reportagem. Enquanto isso, vamos assistir a outra. Depois da morte do Joca, um cão da raça Golden Retriever, que foi extraviado durante um voo da companhia Gol em abril, o governo federal lançou hoje uma comissão para elaborar as regras do transporte aéreo de animais no Brasil. O caso comoveu o país. O cachorro Joca deveria ter sido levado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do Tutor. Só que por um erro na logística da companhia aérea, o animal foi enviado para Fortaleza e passou oito horas no avião. Quando ele retornou a São Paulo, chegou sem vida. A perda do Golden Retriever foi em abril e levantou o debate sobre a segurança e saúde dos pets no transporte aéreo. Por isso, o Ministério de Portos e Aeroportos criou uma comissão para definir as regras do transporte de animais. Serão analisadas avaliações técnicas e sugestões da sociedade civil. Hoje nós temos no país mais de 80 mil transportes anualmente, 8% são transportados no porão e a gente precisa criar no Brasil uma legislação clara, uma legislação que possa dar segurança à aviação animal no país para que a gente não tenha casos como o do Joca. O grupo de trabalho interministerial reúne também representantes da ANAC, do Conselho Federal de Medicina Veterinária e da Anvisa. As propostas para a regulamentação do transporte aéreo de animais devem ser apresentadas até o fim de agosto. Vamos ver agora a reportagem sobre a operação que chegou ao quarto dia no Rio de Janeiro. Uma força-tarefa que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, vai permanecer nos territórios ocupados por tempo indeterminado e se estender por todo o Estado. Qualquer operação com esse intuito, ou seja, para uma ocupação mais perene, você precisa ter um plano. Não me parece que esse seja o caso. Está me parecendo muito mais uma receita antiga, e, muito provavelmente, acabando o fôlego mais daqui para frente, como a gente já viu como isso acontece, eu vi acontecendo, essas atividades criminosas voltem, elas retornem para os seus ambientes. Este foi o destino de um dos programas mais ambiciosos do Rio de Janeiro para tentar retomar territórios sob o controle de quadrilhas armadas. As unidades de polícia pacificadora, as UPPs, foram implementadas em 2008 e tinham como proposta estabelecer uma nova relação com os moradores das comunidades. Criado no governo Sérgio Cabral, o projeto fazia parte do planejamento para a Copa do Mundo e a Olimpíada. A primeira unidade foi instalada na favela Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul. A experiência foi bem sucedida e o programa se expandiu, chegando a 38 comunidades, sendo 37 na capital e uma em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais de 9.500 policiais receberam treinamento para estabelecer também uma relação de cordialidade e confiança com os moradores. A ocupação dos complexos do Alemão e da Penha foi um dos pontos altos do projeto. Depois de uma série de atentados cometidos por organizações criminosas, as polícias militar, civil e federal organizaram uma mega-operação com o apoio de tanques da Marinha e apreenderam toneladas de drogas e de armamentos. Cerca de 3 mil policiais passaram a patrulhar os conjuntos de favelas. Um ano depois, os tiroteios recomeçaram. Na Rocinha, onde oito bases de apoio e cem câmeras de monitoramento chegaram a funcionar, a paz também durou pouco. A inauguração aconteceu em 2012. No ano seguinte, policiais da UPP se envolveram na tortura e morte do ajudante de pedreiro Amarildo dos Santos. Esse período inicial de expansão das UPPs conseguiu, de fato, diminuir os índices de criminalidade no Rio de Janeiro, mais uma vez, assim que esses arranjos entre polícia e grupos armados foram reestabelecidos, voltou-se à normalidade, com a diferença que as fronteiras tácitas que existem entre o território controlado pelos traficantes e o território controlado pela polícia migrou para dentro das favelas. A última UPP foi instalada em 2014, no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Em 2018, o Gabinete de Intervenção na Segurança Pública do Rio decidiu descontinuar 19 das 38 UPPs. Um estudo apontou que algumas unidades estavam em comunidades onde as forças de segurança já haviam perdido o controle. Em 2022, o governador Cláudio Castro lançou uma nova tentativa. O programa Cidade Integrada foi anunciado como uma reformulação das UPPs. As ações começaram no Jacarezinho, na Zona Norte, e na Musema, na Zona Oeste. Mas os confrontos entre milicianos e traficantes persistiram. O que a gente observa é que o governo do Estado prefere atuar de forma pirotécnica, com muito estrondo, com baixa efetividade, mas com muita cobertura na imprensa. Então, isso acaba sendo muito menos efetivo do ponto de vista da promoção realmente da segurança pública. E acaba se insistindo em repetir as receitas que vêm sendo feitas nas últimas quatro décadas. Com várias atrações musicais, o Carnaval Fora de Época de Fortaleza, o famoso Fortal, já começou. A festa vai até domingo e atrai turistas de todas as partes do país. E esses foliões apaixonados pelos blocos e pela micareta ajudam a movimentar a economia do Ceará. É o que você vai ver agora na reportagem do Marcelo Espíndola. Esse Carnaval Julino em Fortaleza já dura 30 anos. Nesta edição, 12 blocos se apresentam e, com eles, grandes nomes da música. Uma alegria contagiante que movimenta também os cofres de Fortaleza. Nós iremos impactar neste evento em mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais no período. O Fortal representa para a economia da cidade, no período da sua realização, 13% do PIB da nossa capital. Grande parte do público que vem para a micareta fica hospedada nesses hotéis, o que faz da rede hoteleira um dos setores mais beneficiados durante o evento. É um momento que a gente espera o ano todo. Na verdade, é uma semana de dias de altíssima temporada. O ano passado, nós chegamos a 88% de ocupação nos hotéis associados à B&H. Esse ano, nós estimamos que, daí para mais, já estamos bem próximos a essa ocupação. E é um período que realmente movimenta muito a cidade, né? É uma galera mais jovem, que não vai só para o Fortal, né? Eles curtem as praias durante o dia, os restaurantes, vão muito aos shoppings. Então, o impacto não é só na hotelaria. A gente sente o impacto na cidade toda. E para que a diversão dos foliões seja ainda melhor, a segurança foi redobrada, com mais de 700 policiais militares nos quatro dias de festa. Uma média aí de 95 policiais em cada turma, que se inicia às 17 horas, finalizando às 6 da manhã. E nesse intervalo, também está a gente em viatura nas mediações, realizando o patrulhamento. É essencial que realmente tenha um evento todo ano, né? Porque traz visibilidade para a cidade, traz movimentação de economia, gera emprego. E eu acredito que realmente é o que, além do entretenimento, tem todo esse conceito social por trás, que faz acrescentar ainda mais na grandiosidade do evento. O portal é muito importante, né? Diversão, folia, muita animação para a cidade é bom. Atrai o comércio também, o turismo. É bacana. Traz muita expectativa, assim, para a Fortaleza, né? Traz muito turista, gente de fora. E é bom para a cidade, né? Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você. Muito obrigada. Nos vemos amanhã a partir das 7h15. Boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri